Eu coloquei a tabuada aqui do lado porque eu vou usar. Por onde começar? Você vai começar por aqui. 7 dividido por 7. Eu vou pegar o 7 primeiro. Vai na tabuada do 7 e procura por 7. Tem 7 aqui. 7 vezes 1. Então é 1 que eu vou colocar aqui. 1 vezes 7, 7. Vem para cá subtraindo. Ficou aqui? 7 menos 7, 0. Agora, muita gente confunde nessa parte aqui. Eu vou descer esse 0. Veja bem que esse 0 é dividendo. Ele vai dividir lá o 7. Eu vou descer esse 0. Aí muita gente não sabe o que fazer. Mas você continua a divisão porque ele é dividendo. Você vai na tabuada do 7 e vai buscar 0. Tem 0 lá. Por quanto? Por 0. 0 vezes 7, 0. Então é 0 que eu coloco aqui. 0 vezes 7 é 0. Subtrai. 0 menos 0, 0. Aí você pensa assim. O Sérgio, ficou a mesma coisa. Continua 0. Só que agora ele é resto. Aí você vai descer o outro número. O dividendo. Aí ele vai dividir lá o 7. 7 por 7 dá 1. Olha na tabuada para você ver. 7 vezes 1, 7. Então é 1 que vem aqui. 1 vezes 7, 7. Subtrai. 7 menos 7, 0. Enquanto for o resto, você tem que descer. Aí eu vou descer esse 3. Aí o 3, ele não é resto. Ele é dividendo. Ele vai dividir o 7. Você vai na tabuada do 7. Vai buscar 3. Não tem 3. Aí você tem que pegar o menor mais próximo. Que é quanto? 0. É 7 vezes 0. Aí é 0 de novo aqui. 0 vezes 7, ou 7 vezes 0, é 0. Subtrai. 3 menos 0, 3. Agora ele é resto. Aí eu vou descer aqui. O 5 ficou 35. Você vai na tabuada do 7. Busca 35, que está aqui. E vai dar por 5. 5 vezes 7, 35. 35 menos 35, 0. Acabou a conta. Comenta aí se você gostou do vídeo. Deixa o like. Me segue. E compartilha. Tchau. 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 Obrigado.